Lá-lá, 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 lá-lá. Mais um ano colorido vai começar Depois da primavera pelos anjos vêm Anunciando alegremente a chegada da nova era Que prevaleça a verdade, verdade clara de amor Faça do seu Natal aquele Natal E a cada dia Renascer e florescer em cada alma Em cada dia, em cada vida que virá Renascer e florescer em cada alma Em cada dia, em cada vida que virá Bem cheio de esperanças e novidades boas Mas é preciso abrir o coração e querer ver Escute com carinho o que os anjos têm a dizer Sinta cada perfume que a vida te oferecer E não se culpe por gostar de viver Que prevaleça a verdade Verdade clara de amor Faça do seu Natal aquele Natal E a cada dia Um renascer e florescer em cada alma Em cada dia, em cada vida que virá Um renascer e florescer em cada alma Em cada dia, em cada vida que virá Vamos cantar cada amanhã Vamos cantar ao anoitecer Vamos cantar num sonho bom Vamos cantar amor Vamos cantar cada amanhã Vamos cantar ao anoitecer Vamos cantar num sonho bom Vamos cantar amor Vamos cantar amor Vamos cantar amor Vamos cantar amor Vamos cantar o amor Vamos cantar amor Vamos cantar amor Vamos cantar amor Vamos cantar amor